Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor. Onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E hoje eu vou te falar onde você tem que deixar a sua reserva de emergência dentro do Nubank. Sim, porque são três opções. Você pode deixar na Nuconta, você pode usar a opção guardar dinheiro ou investir no RDB do Nubank. E cada uma dessas opções tem riscos diferentes. E como a gente está falando de reserva de emergência, é muito importante a gente analisar o risco para tomar uma decisão melhor. Beleza? Então vamos embora, depois da vinheta. Se você ainda não conhece o Nubank, ele é um banco digital. E a Nuconta é uma conta digital. E aí tem vários benefícios, como isenção de tarifas, mas o principal é a praticidade. Você pode montar a sua reserva de emergência no Nubank, transferindo o seu dinheiro no seu banco para lá de duas formas. Ou você faz um TED do seu banco para a Nuconta, ou você gera um boleto pelo aplicativo do Nubank. E você paga esse boleto no seu banco e o dinheiro cai na Nuconta. De qualquer forma, o dinheiro primeiro cai na Nuconta. E aí você tem uma opção de usar a função guardar dinheiro, que funciona como se fosse uma poupança. O dinheiro cai na conta corrente, ou seja, a Nuconta, e você pode deixar ele separado com essa função guardar dinheiro. A vantagem disso é que você tem menos risco de usar esse dinheiro por impulso. E você poderia voltar para a conta corrente, usar de novo a função guardar dinheiro sem nenhum problema. E a gente tem que dividir as pessoas em dois grupos. Um são aqueles que querem usar o Nubank só para guardar a sua reserva de emergência. E o outro grupo são aquelas pessoas que querem usar, ou já usam a Nuconta ou o Nubank, para fazer movimentações diárias. Então se você paga boleto, faz transferências, faz muita movimentação na sua conta do Nubank, no seu Nubank, o ideal é que você use a função guardar dinheiro, aquela poupancinha, fica separado. Porque aí você não usa por impulso, você não mistura o seu dinheiro da reserva de emergência, que vai ficar lá no guardar dinheiro, você não mistura ele com seus gastos dia a dia, que são gastos que não são emergências. E o principal é que as pessoas transferem o dinheiro para lá e ficam mexendo muito e veem que não está rendendo, e aí reclamam do Nubank. Mas a questão é que quanto mais você mexe, mais imposto de renda você vai pagar e mais IOF. Então deixa esse dinheiro guardado na função guardar dinheiro, beleza? Já se você só quer usar o Nubank para deixar a sua reserva de emergência, tanto faz se deixar o dinheiro na Nuconta ou usar a função guardar dinheiro. Isso porque a rentabilidade é a mesma. As duas opções pagam 100% do CDI, as duas opções têm imposto de renda e IOF. Então rentabilidade é igual. A liquidez também é a mesma, a liquidez diária. E o risco também é o mesmo nos dois. Só que a gente vai falar mais a fundo dessa questão do risco, dessas duas opções, porque quando a gente fala de deixar a reserva de emergência no Nubank, o risco é fundamental. Eu quero que esteja claro isso para você, beleza? Quando você deixa seu dinheiro na Nuconta ou na função guardar dinheiro, o Nubank pega esse dinheiro e investe em títulos públicos. Ou seja, o seu dinheiro fica separado do patrimônio do Nubank. E aí ele não pode fazer o que todo banco faz, que é pegar o dinheiro que você deixou lá e ele emprestar para outras pessoas, cobrando juros maiores, ganhando com o famoso spread. Ter seu dinheiro investido em títulos públicos parece bom, né? Só que nesse caso, ele fica registrado, os investimentos ficam registrados no CNPJ do Nubank. E é diferente quando você mesmo vai no Tesouro Selic, por exemplo, e investe a sua reserva de emergência. Esse investimento fica registrado no seu CPF. E aí muita gente já acende a luzinha amarela e pensa, mas e se o Nubank fali? Como é que eu vou ter meu dinheiro de volta? Bem, essa questão é um pouco nebulosa, não tem muita informação sobre isso. E o que eu achei, na verdade, foi uma circular do Banco Central, que, resumindo, diz que, E eles também dizem que também não tem processo pré-definido e que cabe a alguém nomeado pelo Banco Central avaliar a melhor forma para conduzir a operação. Então, assim, essa questão fica bem aberta, né? Mas eu acredito que os clientes do Nubank não ficariam desprotegidos. O Nubank tem os registros lá dos seus clientes, do dinheiro ligado ao CNPJ dele, ligado ao título dos públicos. Então, no final, você vai ter seu dinheiro de volta, mas é uma dozinha de cabeça, né? E aí algumas pessoas perguntam, mas e o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito? Ele não me garante até 250 mil reais? Sim, ele garante. Só que o seu dinheiro na Nuconta ou usando a opção guardar dinheiro não tem garantia do FGC. Isso porque esse dinheiro fica investido em títulos públicos. Então eles têm, na verdade, uma garantia muito maior, muito melhor, que é a garantia do governo federal. E aí muita gente começou a perguntar ao Nubank cobrar sobre o FGC, né? Pô, mas como assim não tem garantia do FGC? Só que essas pessoas não entendiam essa questão que eu te expliquei, que a garantia dos títulos públicos do governo federal é maior que o FGC. E aí, sendo cobrado muito, o Nubank criou, na verdade, começou a emitir RDB. RDB significa Recibo de Depósito Bancário. Ele é um título de renda fixa igual um CDB. A diferença é que os bancos, eles podem emitir tanto CDBs quanto RDBs. Já o Nubank só pode emitir RDB. Mas diferente da Nuconta e da opção Guardar Dinheiro, o seu dinheiro que fica no RDB, ele se mistura com o patrimônio do Nubank. E por isso tem a proteção do FGC. E como eu falei, essa proteção é inferior à garantia dos títulos públicos. Isso porque, se tiver uma quebradeira generalizada, os bancos não vão ter dinheiro para ressarcir os clientes. Então você entendeu. Deixar o dinheiro no RDB, conceitualmente, é mais arriscado. Mas e a liquidez e a rentabilidade? Bem, é a mesma coisa. O RDB também rende 100% do CDI e também tem liquidez diária. Então vamos lá, recapitulando. Vamos usar os nossos três critérios. Primeiro, a rentabilidade. Tanto a Nuconta, quanto a opção Guardar Dinheiro, quanto o RDB, pagam 100% do CDI. Estão empatados. O segundo critério é a liquidez. E as três opções têm liquidez diária. Perfeito. E o terceiro ponto, que é o mais importante para a reserva de emergência, é que quando você deixa o seu dinheiro na Nuconta ou na opção Guardar Dinheiro, esses dinheiros têm uma garantia maior, porque eles ficam investidos em títulos públicos e o título público tem a garantia do governo federal. Já quando você deixa o dinheiro no RDB, ele tem um risco maior, né? Ele tem uma garantia inferior, que é a garantia do FGC, pelo dinheiro estar misturado com o patrimônio do Nubank. Beleza? Então, se você quer usar a Nuconta para a movimentação diária, como eu falei, deixe o dinheiro no Guardar Dinheiro. Use a função Guardar Dinheiro para você ter a boa rentabilidade, 100% do CDI, liquidez diária e um risco menor. Já se você quer usar o Nubank só para deixar a reserva de emergência, para mais nada, tanto faz a Nuconta ou a opção Guardar Dinheiro. O que eu não faria seria deixar no RDB. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. A ideia foi clarear, principalmente, essa questão do risco, que é muito importante para a reserva de emergência, mas também para os investimentos em geral. A maioria das pessoas não tem essa consciência do risco e eu espero que você tenha entendido muito bem. Beleza? Então, curte a gente, segue o canal aqui, se inscreve e abraço e bons investimentos. Valeu!